O que você faria se encontrasse uma maleta na rua com 100 mil dólares? Meu nome é Ivan Lima, e caso eu encontrasse tanto dinheiro assim na rua, acho que faria uma grande viagem pelo mundo. Agora, imaginem se um sem-teto, catador de latinha, encontra essa quantidade de dinheiro. O que vocês acham que ele faria? Na verdade, nesse vídeo, não vamos tratar de uma suposição, mas sim de um caso real que aconteceu em 2005. Vocês já viram um documentário chamado Reversal of Fortune? A equipe que fez esse documentário tinha como objetivo encontrar a resposta para a seguinte pergunta. O que uma pessoa sem-teto faria se recebesse 100 mil dólares? Tudo começou quando o roteirista Wayne Powers percebeu a quantidade de pessoas sem-teto que pediam dinheiro para ele na rua. Isso fez ele refletir sobre o seguinte. O que essas pessoas fariam se tivessem 1 milhão de dólares? Curioso, ele queria saber se a vida dessas pessoas ia melhorar ou se elas iam gastar tudo e voltar a morar na rua. Ele então levou essa ideia para um executivo da Showtime, uma rede de canais de televisão por assinatura. O executivo gostou muito da ideia, mas propôs que, em vez de 1 milhão de dólares, fosse oferecido uma quantidade menor, cerca de 100 mil dólares. Com o financiamento em mãos e uma ideia genial, Powers agora precisava encontrar um morador de rua para participar do seu documentário. Powers então escolheu um homem chamado Ted Rodrigue. Ele conversou várias e várias vezes com Ted, até decidir que ele era a pessoa certa para encontrar os 100 mil dólares. Para Powers, Ted era um homem que não tinha tido muitas chances na vida. E talvez essa fosse sua primeira grande chance de sair das ruas. Segundo Ted, sua vida até ali tinha sido um verdadeiro caos, principalmente na infância. Ele relatou que sua mãe era alcoólatra, que ela consumia muita bebida dentro de casa. Com apenas 13 anos de idade, ele começou a roubar cerveja da própria mãe. Época que começou a consumir bebidas alcoólicas. Além disso, Ted tinha passado 20 anos de sua vida na prisão. Quando saiu da cadeia, percebeu que ninguém se importava com ele. E, de fato, ninguém ofereceu ajuda. Foi aí que ele passou a sobreviver nas ruas. Quando questionado por Powers sobre o sonho, Ted disse que o dele era de viver na sociedade como uma pessoa comum. Ted, que na época tinha 45 anos, sobrevivia catando latinhas na rua. Em um dia normal, ele chegava a ganhar 20 dólares. Dinheiro que ele usava para comprar comida, cigarro e álcool. Às vezes, quando o lucro era mais alto, Ted conseguia ganhar 35 dólares. E, por incrível que pareça, apesar de ser o morador de rua, Ted disse a Powers que era relativamente feliz. Ele disse que gostava de mexer com reciclagem porque não tinha ninguém para torrar sua paciência. Que ele faz o que quer e quando quer. Para ele, uma das melhores coisas era optar por tirar um dia de folga quando quisesse, sem ter que dar explicações para ninguém. O bem mais precioso de Ted era uma bicicleta, que ele fazia questão de limpá-la muito bem, no mínimo, uma vez por semana. Ah, Ted também tinha um amigo chamado Mike, que trabalhava na fábrica de reciclagem. Para Ted, Mike era como um filho, mesmo que esse sentimento não fosse recíproco. Apesar do vício em álcool e cigarros, felizmente, Ted não fazia uso de drogas. Ele disse que teve experiências ruins com todo tipo de droga no começo de sua vida e chegou a roubar para comprar drogas. Ou seja, ele sabia que se envolver com drogas não era um caminho legal para se seguir. Esse é um breve contexto sobre a vida de Ted. Mas o que aconteceu durante o documentário? Depois de passar por um teste de drogas para provar que ele realmente não usava entorpecentes, fora álcool e neocotina, e de passar por uma triagem psiquiátrica, ele parecia ser o candidato ideal para o experimento de Powers. Depois de todo o processo, e sem deixar que Ted soubesse o que estava acontecendo, a equipe decidiu que não iria entregar o dinheiro para ele. Na verdade, eles colocaram uma maleta cheia de notas de 20 e 50 dólares dentro de uma lixeira, onde Ted costumava procurar latas para reciclagem. Quando Ted encontrou o dinheiro, ele ficou apreensivo. Primeiro ele pensou em deixar a grana para trás. Em uma entrevista tempos depois da gravação do documentário, ele alegou que era dinheiro de drogas e ficou com medo de levar um tiro. Bom, mas depois que a produção o convenceu que o dinheiro era realmente dele e que ele poderia gastar como quisesse, ele ficou impressionado. A partir daí, a produção não interferiu mais nas decisões de Ted e disponibilizou a ele um consultor financeiro a quem ele poderia pedir ou não conselhos. Depois de se reunir com um consultor financeiro disponibilizado pela produção, Ted comprou uma bicicleta nova para Mike e o levou a um parque de diversões. Depois, Ted alugou um quarto para dormir. Acho que essa seria a primeira coisa que a maioria das pessoas faria. Só que, como Ted estava acostumado a dormir na rua, ele não se adaptou bem na cama do quarto e preferiu dormir no chão. Ao menos até aqui, as decisões de Ted foram as mesmas que qualquer um de nós escolheria. Mas o que aconteceu com Ted nos próximos meses foi algo bem parecido com o que acontece com cerca de um terço das pessoas que ganham na loteria. Geralmente, esse um terço de pessoas chega à falência em, no máximo, cinco anos, além de terem problemas sociais e depressão. Depois de um tempo, a notícia de que Ted teria ganhado dinheiro se espalhou pela comunidade de moradores de rua que passaram a procurá-lo para pedir ajuda. Ted era um cara legal, isso é fato. E com tanto dinheiro em mãos, ele tratou de ajudar financeiramente várias pessoas que se diziam seus amigos. Ele também conheceu uma mulher que se sentiu muito atraída quando descobriu que Ted tinha ganhado 100 mil dólares. Mas ela não era a única. Segundo as palavras do próprio Ted, as mulheres estavam atrás dele por toda a parte. Ele saía dos bares e as mulheres o seguiam. Mas ele sabia que elas não queriam ele, mas sim o seu dinheiro. Depois, Ted arrumou uma namorada, comprou um Dodge Run de 35 mil dólares e deu um outro carro para o seu amigo Mike. Em seguida, ele foi da cidade de Passadena até a cidade de Sacramento, onde ia encontrar sua família. Ted disse que não conversava com sua mãe há muito tempo e que tinha um relacionamento conturbado com suas irmãs. Diferente dos amigos de Ted, sua família estava preocupada com ele e, em vez de pedir dinheiro para ele, o convidou para morar com eles, guardar o dinheiro e tentar encontrar um emprego. Ah, mas Ted não gostou nada da intromissão em sua vida. Ele ignorou toda a preocupação da sua família e se recusou a se reunir mais uma vez com o consultor financeiro, acreditando que ele só queria seu dinheiro. Ted mostrou que não estava nem um pouco interessado em arrumar trabalho e parecia acreditar que os 100 mil dólares iriam durar pelo resto de sua vida. Após isso, Ted pagou mais 34 mil dólares em um caminhão, alugou um apartamento e comprou alguns móveis. Quando a produção questionou Ted Rodrigue, ele disse que sabe como sobreviver. Para Powers e sua equipe, Ted não estava nem um pouco preocupado com o fato de que um dia iria voltar a morar nas ruas. Na verdade, ele parecia estar preocupado em viver o agora, curtir cada momento, enquanto ele tinha dinheiro. Meses depois de Ted receber os 100 mil dólares, os produtores do documentário ficaram preocupados, pois ele não compartilhava mais seus extratos bancários. Depois de mais ou menos um ano, Ted apareceu no programa da Oprah. Em um quadro chamado Você está pronto para um golpe de sorte? O quadro se tratava de pessoas que ganharam muito dinheiro, mas perderam tudo rapidamente. Nesse episódio, Ted revelou que gastou e doou todos os 100 mil dólares em cerca de oito meses e que tinha voltado a morar na rua. Só que, agora, ele estava sem dinheiro, sem namorada e sem amigos. Na verdade, ele não mencionou nada sobre Mike, o amigo que ele tinha ajudado. Para completar, Ted revelou que, além de ter gastado todo o dinheiro, ele também estava endividado. A última notícia de Ted, segundo os produtores do documentário, surgiu em 2007 e ele ainda estava morando na rua e reciclando latinhas. Os produtores também concluíram o seguinte. Assim como várias pessoas que ganham dinheiro fácil em loteria ou mega-sena, Ted gastou tudo, sem se preocupar com o amanhã. Ou seja, talvez uma grande quantia de dinheiro nas mãos de um sem-teto pode ter o mesmo destino quando está nas mãos de uma pessoa que não mora na rua. Aquela velha história de que tudo que vem fácil vai fácil pode fazer sentido. Não importa se é uma pessoa instruída ou menos instruída. Eu me despeço por aqui, mas não esqueça de deixar um like caso tenha gostado do vídeo. Um grande abraço. Tchau.